Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 104-2012-A, Lei Orgânica da Defensoria Pública da Paraíba, é correto afirmar que aos núcleos regionais da Defensoria Pública, dirigidos por defensores públicos coordenadores, nomeados ou exonerados a critério do defensor público geral, competem a implementação e a coordenação administrativa da estrutura material necessária ao efetivo desempenho das atribuições institucionais da Defensoria Pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 32. Aos núcleos regionais da Defensoria Pública, dirigidos por defensores públicos coordenadores, nomeados ou exonerados a critério do defensor público geral, competem a implementação e a coordenação administrativa da estrutura material necessária ao efetivo desempenho das atribuições institucionais da Defensoria Pública.